Música Salve galera, aqui é o Muca trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez galera eu vim trazer o meu setup né Que eu tô com um projeto novo de começar a criar o meu setup gamer né Então eu já vim mostrar, tira esse listo daqui Então eu já vim mostrar o meu setup como é que tá hoje né E como vai ficar futuramente né, quando eu começar né No próximo vídeo eu já vou começar a colocar uns LEDs aqui Aqui tá o bagulho que eu uso pra gravar vlog né Ou assistir também Mas ultimamente pra assistir eu tô usando isso aqui ó Que é do lado da minha cama aqui né Pro popsocket do celular Aqui tá o meu fone né Aqui é o meu mouse gamer que é... Scorpion, esqueci o nome Não sei Esse teclado básico aqui, Vini Aqui também, um controle quebrado aí usando pra... Que eu tô usando pra... Segurar as canetas né Esse papai aqui é um projeto que eu tô pra fazer né Aqui tem um popsocket, um celular antigo Aqui tem meus bichinhos de Minecraft aqui também né Os carrinhos aqui Esse aqui é o meu Google Home mano É, eu comprei faz pouco tempo E também chegou a minha lâmpada né Essa lâmpada é do... é... da Xiaomi né Eu vou postar o unboxing né Vai aparecer agora o unboxing, beleza? 3, 2, 1 e... Veja aí o unboxing Beleza galera, tá aqui a lâmpada né Eu já abri aqui essa parte aqui né Porque... Não... Não tava aguentando né Aí aqui... Já abre a caixinha aqui Já sai um bagulho desse Isso aqui você já vai puxando a lâmpada mano Ó Já só... ó Ah garoto aqui ó Essa lâmpada aqui Bonitinha né Pesada Mais pesada que uma lâmpada normal Deixa eu parar antes Que ela Mas que... Cai no chão né Mas acho que... Não quebra não né É de LED a lâmpada pelo jeito E aqui tá... O símbolo da marca né E-Lite É... Da Xiaomi E-Xiaomi E-Lite Sei lá Não sei Eu achei que era da Xiaomi Acho que... Sei lá A Xiaomi Ai... Caramba Acho que a Xiaomi é dona da E-Lite Não sei Comprei no site da GearBash O link tá aí na descrição Se vocês quiserem comprar Beleza É... Pra mim custou Bem barato assim Comparado com lâmpada Smart assim Original mesmo Só que... Não que não seja falso né Tipo uma da Philips Foi Acho que custa mais de 200 reais Uma só lâmpada Sem contar que Precisa de uma caixinha Pra conectar no Wi-Fi Essa lâmpada não Essa lâmpada É só lâmpada e aplicativo No... Pra celular né E... Comprei em torno De 60 reais Por aí Tava em promoção E... É isso Se quiser comprar Tá aí o link na descrição Da GearBash Beleza E os LEDs que eu comprei Também é na GearBash Só que ainda não chegou Beleza Então... Bora instalar essa lâmpada aqui Pra... E... Ver o resto do setup aí Então Pra quem não sabe Essa lâmpada Ela... Acende com o Google Deixa eu aumentar o volume dele Aí Ok Google Turn on the lights Sure Turning the e-light color bulb on Hey Google Set the lights to red Sure Changing the e-light color bulb to red Agora tá fraco né Porque tadinho né Ó Lá fora tá um sol do caramba Que a minha guitar presa aqui ó Na parede né Futuramente né Eu vou colocar novas decorações Aqui no quarto Beleza É... Meu quarto é bem pequeno né Falando os LED né Já chegou aqui o papel do correio aqui Falando que os LED chegou né E eu não tava em casa Aqui é o mais carrinho da Hot Wheels né Que eu colecionava quando era pequeno Aqui tem uns bichinho no Minecraft Acho que não dá pra ver por causa do sol Aqui Tá no Fusca Aqui era um gole no conversível Esse aqui é um fone antigo também Que só funciona pra cartão de memória Aqui tá meu monitor né Com o meu computador Não roda Minecraft Infelizmente E minha CPU tá aqui ó Preciso de pendrive pra pegar a internet né O bagulho complicado Computador é ruim demais Aqui é... Fiozeira que tem aqui A do Google Home E essa é minha escrivaninha mano Aqui No caso né Tem o lixo que eu coloquei aqui de novo Tem aqui meus bagulhos aqui né Um monte de lixo Exemplo esse E também algumas coisas que eu uso né Tipo fita isolada Só bolinha assim pra brincar Às vezes Aqui é meu... Meu cantinho do esconderijo né Ali tem a caixinha do Google Home Ali atrás tem uns bagulho lá pra mão pra escrivaninha Tem um doce ali atrás desses energéticos E seus garrafos de energéticos né Pra conseguir ficar acordado E bom galera é isso né Por enquanto Meu setup tá sim E futuramente vai mudar né Nos vemos no próximo episódio do meu setup né Que eu vou tá colocando os LED beleza Então espero que vocês tenham gostado do vídeo né Bem curtinho só pra começar essa sériezinha né Um grande abraço Valeu, falou e... Fui! 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 Tchau, tchau.